Vamos considerar agora as medidas de associação. Portanto, temos quer nominais por nominais, fie V de Kramer e coeficiente de contingência, quer as ordinais por ordinais, portanto as que comparam duas variáveis ordinais, que é o tau de Kendall, B e C e a medida gama. Portanto, olhando para, em primeiro lugar, vamos ver se são os estatisticamente significativos. Temos a significância aproximada e a significância exata. Neste caso temos a significância exata apenas porque pedimos, dado que não se verificava um dos pressupostos do teste do Q². Portanto, em termos gerais, aquilo que aparece é a significância aproximada. Portanto, voltando então, isto era no caso anterior, tínhamos só a significância aproximada. Pedindo o exato, temos então a significância exata. Então temos, mas quer a significância aproximada, quer a exata, são inferiores quer a 1%, quer a 5%, quer a 10%. Logo, qualquer um dos coeficientes é estatisticamente significativo. Portanto, essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é retirada a partir do valor. Portanto, será que se existe grau de associação, portanto, sendo estatisticamente significativo, conclui-se que na população os coeficientes são diferentes de 0, portanto existe um grau de associação suficientemente relevante para se rejeitar a hipótese de que o coeficiente é igual a 0. Que é essa hipótese que é testada aqui nestes níveis de significância. Mas, portanto, sendo-se estatisticamente significativos, vamos ter de olhar para o valor. Ora bem, olhando para o valor, vamos ver se é superior ou inferior a 50%. Neste caso, temos todos os coeficientes, quer os de associação para nominais, quer os de associação para ordinais, são coeficientes inferiores a 50% e tendem a ser baixos, portanto, perto de 20%. Há aqui o caso do γ, que é 37,9%, que é um bocadinho maior, mas são todos baixos. Portanto, os coeficientes de associação para as nominais, portanto, o de nominal-binominal, estes três, portanto, dão-nos uma associação baixa, simplesmente isso. Os ordinais por ordinais estão-nos a dar um pouco mais informação, porque sendo positivos, portanto, estes só variam entre 0 e 1, estes variam entre menos 1 e 1, sendo positivos, embora baixos, mas sendo positivos significa que, com o aumento do valor de uma variável, neste caso, a variável independente, considerando a variável independente, temos da década de 1990 para a segunda década, portanto, da primeira para a segunda década, tende a variar em termos, também a outra variável, o nível de risco tende a aumentar. Portanto, este é o significado, sendo positivo, de uma década para a outra, portanto, se aumenta a década, aumenta também o nível de risco. Se fosse negativo, teríamos uma evolução contrária, aumentando a década, tende a diminuir o nível de risco, portanto, mas neste caso, tende a variar no mesmo sentido, o aumento da década, portanto, de uma década anterior para a década seguinte, tende a aumentar o nível de risco. Esta é a conclusão da análise dos coeficientes de associação, portanto, que é a tabela das Symmetric Measures. Esta é a conclusão da análise dos coeficientes de associação,